Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um recadinho rápido e importante que eu preciso dar para vocês antes do vídeo. Vocês devem ter percebido que eu passei as duas últimas semanas sem postar nada. E como é de costume, eu posto 5 vídeos por semana aqui no canal. O que ocorreu, pessoal, é que eu tomei uma penalização devido a um vídeo que eu lancei e era um vídeo que ia ajudar muita gente. Mas o YouTube entendeu que esse vídeo ia contra as políticas da empresa. E dessa forma, ele me penalizou por duas semanas. Devido a isso, eu não consegui postar nada, não consegui comentar nada, também não consegui postar nada na comunidade. Confesso que é muito difícil ser criador de conteúdo com essas políticas. Mas é assim que funciona e, enfim, vida que segue. Eu prometi que não vou desistir e não vou desistir de continuar trazendo conteúdo de relevância para todo mundo que gostaria de ter um conhecimento a mais de tecnologia. E eu vou continuar mesmo com esses percalços no caminho. Basicamente, esse foi um vídeo para esclarecer para vocês por que eu sumi do canal por duas semanas. Mas, a partir de hoje, tudo volta ao normal. E agora, recado dado. Vamos embora para o vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês uma opção que talvez seja uma das melhores para você que tem um PC fraco e precisa gravar a tela para as suas aulas ou para qualquer finalidade. Então, se você quer saber qual ferramenta é essa, fica comigo até o final desse vídeo. E já deixa aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Sem mais delongas, bora para o vídeo! E bom, galera, o gravador de tela que eu me refiro é esse aqui, o Surflex, onde você pode gravar a tela inteira, a webcam, o microfone e o grande diferencial, que é gravar também o som do sistema. E tudo isso de maneira online. Você não precisa sequer baixar um aplicativo para isso. Embora você tenha a opção de baixar um aplicativo do próprio Surflex, se você desejar. Mas, se o seu PC é fraco, eu recomendo que você use ele de maneira online, que dessa forma você não terá prejuízo, nem carregará o seu computador com mais um programa. Ele grava em HD, ele grava sem marca d'água e sem limite de tempo. Então, é muito interessante o que esse gravador de tela pode fazer, pessoal, e tenho certeza que vai ser muito útil para você, principalmente se você tem um PC fraco. E para utilizar é muito simples, pessoal. Aqui você está setando para gravar a sua tela, ele já vem por padrão selecionado. Aqui você seta para gravar a sua webcam, se você assim desejar, o seu microfone e o som do sistema. Deixem os quatro setados, deem as permissões necessárias. A primeira vez que você setar, ele vai pedir permissões, tá bom? Vocês deem as permissões necessárias. E, a partir daqui, pessoal, com tudo selecionado, basta vocês clicarem em começar a gravar. Eu vou demonstrar agora. Vocês podem ver que a minha webcam já aparece aqui, tá bom? Essa webcam eu posso trazer para qualquer parte da minha tela, como vocês podem ver. Deixar aqui só para não atrapalhar. Aqui você pode fechar, se você não desejar mais compartilhar a webcam. Aqui ele vai ter um separador do Chrome, né? Que é o navegador que eu estou utilizando no momento. Então, você pode separar aqui pela sua guia do Chrome, a janela ou as telas, tá? Como eu estou utilizando uma segunda tela, ele dá a opção de gravar alguma das duas telas. Então, eu vou deixar aqui mesmo, nesse primeiro, né? E aqui, pessoal, partilhar também o áudio do sistema. Se eu deixar habilitado, eu vou compartilhar o que está no meu computador. Então, se eu abrir um vídeo ou qualquer coisa, ele vai também compartilhar o áudio, tudo bem? E, a partir daqui, basta eu clicar em partilhar. E ele já está gravando, como vocês podem ver aqui, pessoal. Então, ele está gravando as quatro opções que eu deixei selecionadas, tudo bem? Eu vou vir aqui para mostrar para vocês. Já deixei o meu vídeo aqui no jeito para a gente ver. Vou dar o play. Mais um vídeo, tudo bem com vocês? Canva, Vitalício e Pro. Pronto, pessoal. Então, assim, eu gravei rapidamente aqui, só para vocês verem. Para a gente parar, basta clicar aqui em parar de gravar. Pronto. Aqui já está o vídeo gravado. Para eu fazer o download, basta clicar aqui e escolher o local onde eu quero salvar o meu vídeo. E aqui, eu clico para fazer uma nova gravação. Então, ele retorna para a tela inicial, para que eu possa começar tudo de novo. Ele tem uma parte paga, tá bom, pessoal? Aqui do Surflex. Se você quiser ver com mais calma, você pode vir aqui em loja. Tudo bem? Mas, tudo isso que eu mostrei para vocês é completamente gratuito. Na opção paga, ele tem algumas outras funcionalidades, assim como também o baixador de vídeo. Mas, o que eu mostrei para vocês, como é gratuito, já é suficiente. E ele reconhece tanto no Google Chrome, no Firefox, no Safari e também no Edge. Esses quatro gravadores, vocês conseguirão utilizar este recurso incrível. Aqui, vocês podem baixar para Windows ou para Mac, se vocês quiserem ter ele em forma de programa na máquina de vocês. Tudo bem? E dessa forma, vocês conseguem ter um gravador totalmente gratuito, que grava em HD, sem marca d'água e sem limite de tempo. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Surflex? Testem aí e coloquem aqui embaixo as suas considerações sobre esta ferramenta. Sua opinião é muito importante para nós. E, claro, se esse vídeo foi útil para vocês de qualquer maneira, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe aquele joinha para o YouTube reconhecer o nosso trabalho, o nosso esforço de sempre trazer conteúdo de qualidade para todos vocês. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Aquele abraço e tchau!